Mãe é a licença de vida. É ela que nos ensina a amar, cuidar e sempre persistir. Sem elas, a vida não teria sentido. Mãe é exemplo de amor incondicional. Nesse 8 de maio, quero desejar a minha mãe, a mãe do meu filho, em especial a todas as mães palmeirenses. Feliz Dia das Mães!